Música Não vai dizer nada, cerca a madrugada Acaba quando a rua se põe O abraço do banquira, sorriso do amigo e mais nada Não vai dizer nada, cerca a madrugada Acaba quando a rua se põe A estrela que escolhe não cumpriu com o que eu pedi E hoje não a encontrei Pois caiu no mar e se apagou Se souber nadar, passando a rua O milagre esteu, nunca me aconteceu Sabe só você, pra você O que está entre eu, vai dar lágrima Onde estiver, vai dar lágrima O que nos deixa de pé O que está entre eu, vai dar lágrima O que está entre eu, vai dar lágrima Eu já estou batendo Onde está tudo musste vengeance Eu, 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 eu Bom minha extinguis Eu, eu Eu, eu Eu vou te demais Marcodão A conclusão Aplausos